Fala aí turma das redes, o domingão foi de trabalho para os jogadores do Cruzeiro, a última atividade aqui em BH, porque o Cruzeiro fecha a preparação amanhã em Belém, no Seju, Centro Esportivo da Juventude, em Belém, o Cruzeiro viaja no final da noite, chega no início da madrugada e fica concentrado pro jogo de terça-feira contra o Remo, o Remo que perdeu ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Manaus, o Remo em dois jogos tem uma vitória, a vitória sobre o vitória e a derrota ontem para o Manaus, mas claro que a Copa do Brasil é outra história, o Remo é um adversário de muita dificuldade, que impõe muita dificuldade ao Cruzeiro, tanto que vocês se recordam, no ano passado, na Série B, o Remo foi rebaixado, mas ganhou os dois jogos do Cruzeiro, em Belém, um a zero, aquele golaço do Vitor Andrade de voleio, o jogo que o Cruzeiro perdeu lá no Estádio Baenão, o local da partida de terça-feira e no Independência teve aquele ato de racismo na arquibancada, que depois o Cruzeiro foi absolvido, o Cruzeiro perdeu de três a um da equipe do Remo, então é muito cuidado com esse jogo, Copa do Brasil vale muita grana, três milhões de reais para quem avançar para a próxima fase e é assim que o Paulo Pessolano coloca o time do Cruzeiro para buscar essa classificação, sabendo que agora a história é diferente, nas duas primeiras fases, jogo único, agora aí de volta, a volta será na primeira quinzena de maio, muito provavelmente, ainda não tem a data definida pela CBF, mas sobre a preparação para este compromisso, o Pessolano não terá o Broque suspenso, o Neto Moura, que já jogou a Copa do Brasil, não pode atuar por outra equipe, jogou pelo Mirasol e o Edu, que está machucado, uma lesão muscular, para a vaga do Edu pode ser o Rodolfo, para as beiradas, eu estou pagando para ver o que vai fazer o Pessolano, se ele coloca o Vagninho, se o Jajá já estreia, veio emprestado pelo Atlético Paranaense, é um bom jogador, fez boa Série B no ano passado pelo CRB, tem o Vitor Lec, tem o Daniel Júnior voltando, o Vitor Lec até saiu vaiado por alguns torcedores na terça-feira diante do Brusque, então vamos aguardar, para o Neto Moura, para a vaga do Neto, tem a possibilidade do João Paulo, que vem treinando normalmente, já recuperado, um reforço importante, o João Paulo não teve lesão, mas fez um trabalho de equilíbrio muscular e fortalecimento nos últimos dias, e na zaga, aí vai ficar a dúvida, Wagner ou Zé Ivaldo, quem vai formar a dupla ao lado do Oliveira, isso o Paulo Pessolano deve definir somente no último treino, então amanhã, nessa segunda-feira, em Belém, no Pará, para o jogo contra a equipe do Remo, é o Cruzeiro, neste domingão de Páscoa, jogadores já foram liberados, a reapresentação mais à noite, para a viagem, para Belém, terça-feira é Copa do Brasil, e a Itatiaia acompanha o Cruzeiro, o maior campeão da Copa do Brasil, tentando buscar esta vaga na próxima fase da competição, valeu pessoal, até mais!